O aumento da taxa de energia elétrica em Mato Grosso vem preocupando os comerciantes. Enquanto o governo federal anuncia redução de mais de 15% para o próximo ano, o estado fala em um reajuste em 10%. A notícia do aumento de 9,43% na conta de energia elétrica a partir deste mês já preocupa o setor comercial de Cuiabá. Para manter um padrão de qualidade, as lojas investem na estrutura para melhor atender seus clientes, o que gera despesa para o setor, agarretando aumento nos preços. Quem perde com isso são os consumidores. O presidente da CDL disse que isso já era esperado, pois nos últimos quatro anos não houve reposição da inflação. Isso vai impactar nas despesas das empresas, uma vez que a energia elétrica é um insumo extremamente importante, principalmente aqui na nossa capital, em que em função de uma temperatura média de 35 a 40 graus que nós convivemos no dia a dia, as lojas são obrigadas a climatizar os seus ambientes e a climatização gera um custo extremamente alto em termos de energia elétrica. Então esse insumo é de extrema importância e vai impactar logicamente em mais despesas que sem dúvida nenhuma serão repassadas aos preços e repassadas aos consumidores. Paulo Gasparotto apresentou outro questionamento, com base nas informações de que o governo federal irá reduzir a carga tributária de 16 a 28%. Ele pergunta de onde sairá esse abatimento, mas reforça que se isso acontecer de fato será ponto positivo para a população. Essa medida que vem sendo comentada nos últimos dias e anunciada pela presidente Dilma, ainda não foi absorvida pela grande maioria da população, uma vez que 50% do custo da energia elétrica são de impostos, e os outros 50% estão em cima das empresas geradoras, transmissoras e das concessionárias que vendem a energia. Então a gente está assim imaginando de onde sairá essa redução de 16 a 28%, que é um valor extremamente alto, e que sem dúvida nenhuma se acontecer, irá beneficiar realmente, principalmente o setor produtivo, o setor de transformação, as indústrias, o comércio, a agricultura, a área de serviços, né? E é um desejo de toda a população, até porque nós pagamos hoje a energia mais cara do mundo, né? Então isso teria um significado extremamente importante.